Vote 13 Glauber Piva Garantir investimento, saúde e conhecimento Em cultura inclusiva Pra mudar nossa cidade com respeito e qualidade Vote 13 Glauber Piva Vote 13 Glauber Piva Vote 13 Glauber Piva 2 de outubro amanhece, Sorocaba merece Vote 13 Glauber Piva Vote 13 Glauber Piva Vote 13 Glauber Piva 2 de outubro amanhece, Sorocaba merece Vote 13 Glauber Piva Piva, Piva A hora é agora, Sorocaba Glauber Piva 13